Estou indo na feira do Canaíba também Estamos aqui, o Hinaldo e nossa amiga aqui de Gravatar Gravatar Alô aí para os meninos lá na Lagoa de Cruz, Nino, seu tirrão O pessoal estava aí passeando em São Paulo, Bel, meu irmão João Paulo, São Paulo O pessoal do Canaíba, os verdureiros lá Os verdureiros lá, a cebola Valeu, obrigado, viu? Valeu, forte abraço a vocês aí Manda um forte abraço para Luciano de Pompis Luciano, Marcelo Meu nome do outro é... Mácio Eu vi Marcelo ali Luciano ali no vídeo É primo do Pedro Florença, valeu, viu? Valeu Olha aí, ó Arroiada bonita Deixa eu ver aqui o preço desses garrotas aí Olha, tu vai vendo? Tá bom 4,600 4,600 de dois pequenos E esse grandão? 7,500 É um boi Quantos arroba? 23, 24, né? Esse outro gato também é teu aí desse lado não? Esse outro aí? Eu não, eu não Teu são extremo mesmo, né? Obrigado, viu? É Uns bezerros, uns garrotes É tudo fêmeo aqui, Jordão? É tudo fêmeo Tudo fêmeo? Essa é a marca Não, esse é tudo fêmeo Tu é do lado de lá, né? No caso Não, esse é o lado de lá A de lá já foi vendida A de lá já foi vendida Aí ela come, Jordão Só 2,500 Olha aí, ó 2,500 aí, ó Garrotada boa aí, viu? É boa, né? Tem quantas fêmeas aqui, Jordão? 8 8 fêmeas Se o cabo interessado tem mais Interessado tem mais, né, Jordão? Tem mais, tem 50 Pronto, ó Interessado tem 50 aí Tem um preço negociado ainda, né, Jordão? Tem um preço negociado Negociado Agir Pode deixar o contato novamente? 96 26 16 28 96 26 16 28 Vai lá com o Jordão aí, viu? Interessado aí, ó Jornão da Cachoeira Aqui tem mais Deixa eu dar um giro Valeu, Jordão Deixa eu dar um giro aqui pra vocês verem, ó Olha Primeiro, viu? Aquela de lá já foi vendida, ó Tá me interessado, esse tem mais 50 aí Olha 9 viverrinha feia pra te vender As vaquinha aqui é a quanto? Essa aí é... Essa daí é 4.000 Ou 7.000 Qual essa? 7.000 as duas E essa de cá? É 2 boi mãos É 7.500 2 boi mãos 7.500 2 boi mãos Aí tá com uns pequenos também ali, né? 8 bezerrinha feia Vamos dar uma olhada aqui dentro desse 8 bezerrinha feia aí, ó Pra vender no preço Pra vender no preço? 1.750 1.750 8 bezerrinha feia 8 bezerrinha feia Primeiro 8 bezerrinha feia Deixa ele dar um giro pra nós ver aqui, ó Ai, ai, ai 8 bezerrinha feia Opa, esse todo também é teu? É, pê É quanto ele? 2.800 2.800 2.800 Quantos arroba um bichão desse? 2.800 2.800 2.800 3.800 4.800 2.800 3.800 2.800 3.800 3.800 3.800 Bonito, viu? Dá um reprodutor bom, né? Quer deixar o contato ou tá só aqui na feira? Só na feira, hein? Valeu aí, viu? Bora, é lindo, viu? Tudo macho aqui, gente? Tudo macho. Tem quantos? Vinte. Olha aí. Coisa primeira qualificada. Olha como aqui, gente, pô. Três quatrocentos um pelo outro. Olha, pessoal. Três mil quatrocentos um pelo outro. Primeira, viu? Topado. Quer deixar o contato? Pode dizer. Nove nove. Vinte e dois. Quarenta e seis. Quarenta e seis. Zero nove. Zero nove. Como é teu nome? Edvaldo. Edvaldo. É o oitenta e seto, né, Edvaldo? Oitenta e seto. Edvaldo, obrigado aí, viu? Não, velho. É só o interessado aí se eu ligar aí, ó. Olha aí, ó. Top de linha aí, viu, pessoal? Três mil e quatrocentos um pelo outro. Fechei na faixa de quantos arroba uns garrotas desse aí. Dez arroba. Olha. Primeira, viu? Olha a nossa amiga aí, ó. Olha. Tudo mostra aqui, é? É. Bezerra aí primeiro. Tá, mano? Bezerra aí. A mil e quatrocentos. A mil e quatrocentos. A mil e quatrocentos. Não preço hoje, viu? Olha aí. Mil e quatrocentos reais aí, pessoal. Tu quer deixar o contato, gente, pô? Conta aí. Pode dizer aí. Nove, 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 cinquenta e dois, meia, meia, zero, zero. Falar com? Dinho. Dinho. Olha, interessado aí se eu ligar pra ele aí, ó. A mil e quatrocentos aí, um pelo outro, né? É. Mil e quatrocentos reais. Um pelo outro aí, pessoal. Preço muito bom aí, viu? Nós estamos aqui no quadro do nosso amigo aqui, Geraldo. Qual o preço da juntinho hoje aí, seu Geraldo? O preço? Sim. Esse aí é seis e trezentos. Seis mil. Seis mil já vem. Seis e quatrocentos, né, só? Olha aí. A partir de seis mil tem a juntinha, né, seu Geraldo? É. A partir de seis mil. Olha aí. A partir de seis mil aí a juntinha, viu? Nossa, Miguel. E aí, meu amigo. Tudo bom? Primeira, né? Seis mil. Deixa o contato novamente aí, seu Geraldo. Eu, é. Zero, onze. Nove, sete, nove, cinco. Vinte e dois, meia, quatro, cinco. Falar com o seu Geraldo. Seu Geraldo, obrigado aí. Boa sorte, viu? Obrigado. Com esses dois todos aí. Olha aí. Tem algum manso de carro aqui ou só... Não. Não é teu nome? Pedro. Pedro? Corama. Meu Xará. Olha. Passar o preço aí pra gente aí, Pedro? Um valor de onze mil. Onze mil é... Uns dois. Ah, o teu e os dois aqui. Onze mil reais aí, os dois. É na faixa de quantos da rouba? Essa boela aí. Trinta e seis. Trinta e seis. Esse outro também aqui é teu ou não? Não. Não. O teu só é essa parede, no caso, né? Não. Olha aí. Que raça é esse boi aí? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pedro, obrigado aí, viu? Valeu. Valeu. A gente vai seguindo aqui, pessoal, na... Na feira do gado aí, ó. Andando aqui no corredor, andando aqui. Tem que tomar o maior cuidado aqui, porque... Uma desvingada aí, assim, a gente... Pode ser atropelado a qualquer momento aqui no lugar. E aí, Jair, tudo bom? Olha aí o gado do nosso amigo Jair, isso aí, ó. Olha aí, ó. E aí, gente, ó. Tudo bom? Qual o preço aqui do gado? É o 2,600 aí, meu amigo. É o roteiro. A 2,600? É. Vou dar aqui. Isso aqui é 1,900 se fizeram. Isso aqui é 1,900? É. Essa vaca ali é 1,500. E a... É parida essa vaca? É. A parida é 1,600. É. Vou dar aqui. Isso aqui é 1,900 se fizeram. É. Olha que a parida é... 6,500 ela, né? É. Só. É. 6,500. Se vai aqui na parida. 2,800. Soltei daqui. 2,800. 2,800. Dota a vaca ali. Tem que serra a 2,600. Aquela vaca parida, tá dando um liginho? Não. Na faixa de consulito? 8,800. Oito litros. Vai! Quer deixar o contato? Pode dizer 96009278 Fala com? Alex Valeu viu Obrigado aí Alex Interessado aí só ligar pra ele Vem aqui no 420W Pessoal E aí Põe só na luta né Tony Só na luta né Tony Só na luta Graças a Deus Pedão A luta é grande Tá certo É a correria danada Eu vi Eu vi Você separando aqui umas vacas Não mas pode continuar na luta Pode continuar na luta Tá com uma arroba aqui Tony 280, 290 280, 290 Oi Arroba aí 280, 290 Pessoal Gato assim ó Gato topado viu Olha aí ó Mostra de lado Tô Depois nós vemos aqui a pouco a gente chega Vou deixar o gatilho aqui Aqui é a partida de conta O boi repespurrar aqui ó O boi repespurrar aqui ó O boi repespurrar aqui agora Ó a minha Olha Vem me passar Manda passar de fora Vai passar aí Eu vou tirar o boi aqui Pessoal pra fora Olha o gato passar Olha o gato saindo Pessoal Pessoal Vai pra onde o boi Vai pra onde o boi Não tá aí Tranquilo Passar pra cá Pessoal Vamos tirar o boi ali Tá aí Meus lá te irá o boi ali fica Ó Tô 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 E aí meu amigo, tudo bom? Tá bom, perdão. Tá bom? Olha como uma boiada dessa. R$4,500 eu rendo essa boiada. R$4,500? R$4,500. Boiada boa. Não faz quantas boiadas dessa? 15, 16. Olha ela, boiada boa. R$280 aí. Boiada primeira. Qualquer coisa entrar em contato pode ser o membro de Tony. Pode ser. E aí meu patrão, tudo bom? O contato pode ser o membro de Tony ou tu quer deixar o teu? Pode ser o membro de Tony. Contato é o membro de Tony de zuíto, viu pessoal? Vamos aqui Tony, na luta. Olha que nosso amigo que está em zuíto, viu pessoal? Olha ele. Vai lá de toda qualidade, todo preço, viu pessoal? Interessar só entrar em contato com ele aí. Foi, foi, sincero. É, eu acho que o contato dele é 99,11... 30,91. Vamos lá com Tony de zuíto, viu? Tá me ouvindo? Fala, olha o peixe, já foi. Vai, vai, vai. Tchau. Tchau.